Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre semicondutores. O objetivo vai se desenvolver uma compreensão conceitual e bastante introdutória sobre a física de semicondutores. A bibliografia é a mesma que a gente já vem usada, Halbey-Hesnick e o Kittel. Hoje a gente vai falar sobre transporte, em especial diagramas de energia por posição e energia pro vetor de onda. Depois nós vamos para bandas, a natureza elétrica em função dessas bandas. O preenchimento delas e, finalmente, dopagem. Vamos começar, então, com o transporte. Aqui a gente tem o nosso sólido e o seu diagrama de bandas. Tem que ficar bem claro aqui, pessoal, que isso aqui é o eixo de posição. Quer dizer, é esse tanto aqui do material, certo? E aqui a gente tem a energia. Isso aqui é uma banda, ela está parcialmente preenchida e ela vai ser preenchida a zero Kelvin até a sua energia de Fermi. Isso aqui são todos estados possíveis, porém não ocupados. A gente pode associar a este gráfico este outro aqui, que é a energia por vetor de onda. Quando a gente falou lá em mecânica quântica, vocês devem se lembrar dessa relação. A energia é proporcional ao vetor de onda ao quadrado, vezes algumas constantes. Então, neste tipo de gráfico, a gente tem uma banda parabólica, K². A ocupação é a mesma, vai ser ocupado até aqui e estes outros estados estão disponíveis. Mas lembrem que o vetor de onda é quantizado, e é quantizado em unidades 2π sobre L. Então, nós temos estados em vermelho, até onde existe ocupação. Depois existem estados, mas eles não estão ocupados. Então, vamos ver como é que isso nos ajuda a entender a condução elétrica. Lembrem que o fluxo de probabilidade é dado por esta expressão. IH2M, função de onda complexo conjugado, derivada espacial da função de onda, menos o seu complexo conjugado. Vocês devem lembrar que IH vezes a derivada espacial nada mais é do que o operador momento. E aqui vamos considerar apenas os estados que estão na energia de férmio. A gente não vai entrar em detalhes, mas estes outros estados não participam do transporte. Vocês podem pensar, por exemplo, quando vocês estão na praia, no mar, quando vem uma onda. Quando vem a onda, vocês fazem peixinho e mergulham lá dentro, lá dentro não tem onda. É a mesma coisa com o mar de elétrons em um sólido. Todo transporte é dado na superfície. Imaginem-se que como sendo um mar, a onda é dada na superfície. Esses estados aqui embaixo não participam do transporte. Então vamos considerar apenas os estados que estão na superfície de um mar eletrônico. O que nós temos aqui, pessoal? Em uma situação de equilíbrio, a gente tem esse estado exponencial de IKX e a gente também tem esse estado exponencial de menos IKX. Quando a gente compõe a função de onda, a gente vai ter um cosseno. Mas o complexo conjugado do cosseno é ele mesmo. Então quando a gente aplica a fórmula para fluxo de probabilidade, a gente tem que a corrente é zero. O que é esperado, né? A gente não está aplicando nenhum desequilíbrio no material, logo é esperado que não tenha corrente elétrica. Agora, quando a gente aplica um certo desequilíbrio, por exemplo, uma diferença de potencial, aí nós vamos ter mais estados de um lado do que do outro. Então a gente vai continuar com aquele cosseno, mas mais um estado aqui. Esse estado é propagante. Se a gente faz a composição da função de onda, a gente vai ter o cosseno mais exponencial. Pega esse cara aqui, aplica na expressão de fluxo de probabilidade e nós temos algo diferente de zero. A gente vai ter essa expressãozinha. Quer dizer, aplica um desequilíbrio e flui elétron para um lado. Isso é corrente elétrica. Agora, tem que ser possível fazer isso aqui. Tem que existir estados disponíveis para a gente causar esse desequilíbrio. Caso não haja, não vai ter corrente. Certo? Então vamos pegar alguns exemplos. Bandas, zero Kelvin, sem perturbação. A gente tem a última banda totalmente preenchida. Essa banda vai ser conhecida como banda de valência e o topo dela a gente vai denotar por EV. A primeira banda parcialmente preenchida vai ser conhecida como banda de condução. E o fundo dela vai ser denotada por EC. O preenchimento a zero Kelvin é dado até a energia de ferme EF. E essa diferença aqui entre o fundo da banda de condução e o topo da banda de valência é conhecida como band gap. EG. Como isso nos ajuda? O primeiro cara que desenvolveu isso foi o Wilson. Ele fez um conceito bem interessante e simples para a gente entender a natureza elétrica. Vamos pegar essa situação aqui, pessoal. A gente tem uma banda totalmente vazia e uma banda parcialmente preenchida. Preenchimento até aqui a energia de ferme. Esse cara conduz. Para responder isso a gente pode usar o diagrama de energia por vetor de onda. Se a gente aplicar um pequeno desequilíbrio, aplica uma diferença de potencial, a gente consegue preencher um estado aqui? Sim. A gente tem todos os estados disponíveis. Então a gente consegue levar algum elétron para um estado, esse estado aqui em cima. E fazendo isso, conforme a gente viu no slide anterior, vai ter corrente. Logo, esse cara conduz e é um metal. Metal são caracterizados por terem pelo menos uma banda parcialmente preenchida a zero Kelvin. Agora, se nós temos esta situação, uma banda totalmente preenchida e uma não preenchida, o que acontece? Vamos de novo recorrer ao diagrama de energia por vetor de onda. Aqui está o cara. Está totalmente preenchido e não existem estados disponíveis aqui em cima. A gente aplica uma diferença de potencial. A gente vai tentar promover energeticamente esse cara. Ele tem para onde ir? Não. Então a gente nunca vai sair dessa situação. Por mais que a gente queira. Esse cara não vai conduzir de jeito nenhum. Então ele é um isolante. Fácil? Agora, cadê os semicondutores aqui? Para responder isso, a gente tem que trabalhar um pouco com temperatura. A questão do preenchimento das bandas com temperatura foi dada por Henrico Fermi e Poudira, que por volta de 1926. Eles desenvolveram a distribuição deles, nada mais era que uma densidade de probabilidade, que é dada por essa expressão. Sem a gente trabalhar muito com matemática, vamos tentar entendê-la conceitualmente. Por exemplo, quando a gente tem a energia sendo igual ao potencial químico, mi. Quando isso acontece, a gente tem esse potencial de zero, que é 1. 1 mais 1, 2. A gente tem 1 meio. Está aqui. Exatamente no potencial químico, a gente tem a probabilidade 1 meio de encontrar o portador. Se a gente tem a energia zero, se a gente tem a energia zero, aqui vai dar exponencial de menos alguma coisa, isso aqui é zero. Então a gente tem 1 sobre 1, 1. Está aqui. A probabilidade de encontrar um portador com energia abaixo do potencial químico, 100%. E acima? Bom, acima a gente vai ter energia maior que o potencial químico, que vai dar exponencial positiva, muito grande. Isso tudo vai a zero. Está aqui. Agora, o que acontece quando a gente aumentar um pouco a temperatura? Aumentando a temperatura, aparece isso aqui, pessoal. Exatamente no potencial químico, a probabilidade ainda continua sendo 1 meio, mas a gente vai ter um certo espraiamento da distribuição. Vai acontecer de existir a probabilidade de encontrar um portador acima do potencial químico. Então vamos pegar agora aqui o nosso diagrama de bandas. Esse cara aqui, o isolante. Por mais que a gente esquente o sistema, a probabilidade de encontrar um portador aqui em cima é basicamente zero, ou muito próxima de zero. Por mais que a gente esquente o material, nada acontece, ele continua sem conduzir. A gente não consegue botar o cara para cá. Agora, se nós temos um semicondutor, a questão é diferente. Um semicondutor é um isolante, tá? Mas é um isolante cujo bandgap é pequeno, menor do que 4 elétron volts. Então, quando a gente esquenta esse isolante, segundo a distribuição de Fermi-Dirac, existe a probabilidade de encontrar um portador na banda de condução. Tu esquenta o semicondutor, mais elétrons aparecem aqui em cima, e aí ele começa a conduzir. Certo, o semicondutor não é aquele cara que conduz mais ou menos. Eu já escutei isso por aí, isso é bobagem. O semicondutor é aquele cara que conduz com uma forte dependência térmica, e quanto mais tu esquenta, maior a condutividade elétrica do cara. Isto é legal e ruim ao mesmo tempo, né? Imagina que a gente está usando o nosso computador, que é basicamente feito de semicondutores, a gente está num dia de verão, num dia de inverno, dependendo da temperatura, ele vai se comportar diferente. Um dia tem Windows, outro dia tem Linux. Não dá. A gente quer uma coisa estável. A gente quer uma coisa que não dependa muito da temperatura. Isso a gente consegue fazer com dopagem elétrica. O que é isso? Aqui a gente tem um cristal de silício. Silício, a tabela periódica, está na coluna 4A, então ele faz quatro ligações. Está aqui. Aqui ele está em equilíbrio, né? A gente conseguiu promover termicamente alguns elétrons para a banda de condução. Fazendo isso, a gente deixou para trás a ausência de elétrons, que são conhecidos como lacunas, e tem carga positiva. Agora, a gente pode substituir alguns desses átomos de silício por átomos, por exemplo, de boro. Boro está na coluna 3A. Ele vai fazer as ligações com o silício, mas vai deixar para trás uma carinha positiva. Isso equivale, nesse diagrama de bandas, a ter um nível energético discreto. E esse nível captura elétrons da banda de valência. Voltando para cá. Quando isso acontece, a gente tem aqui, então, um elétron e deixa para trás uma lacuna. A gente aumenta a população de lacunas. E o material fica como sendo tipo P, mais cargas positivas do que negativas. Agora, é possível fazer exatamente o contrário. A gente pode pegar esse cristal de silício e botar alguns átomos, algumas impurezas ou dopantes de, por exemplo, fósforo. Fósforo está na coluna 5A. Então, ele faz cinco ligações. Ele vai fazer as ligações com o silício, mas vai me deixar extra uma carguinha negativa. Isso equivale, nesse diagrama, a ter um nível discreto aqui. Carregado de elétrons, que vão migrar para a banda de condução. Fazendo isso, a população de elétrons vai ser muito maior que a de lacunas. E a gente tem um material do tipo N. Certo, pessoal, isso era o que eu queria falar com vocês sobre semicondutores. Qualquer dúvida, me mande por e-mail. Até a próxima aula.